Por favor, mãezinha, me ajuda. Se tem alguém que pode me entender, é você. O que você quer que eu entenda? O Germano é um homem casado, tem uma família. Eu sei, mas eu me apaixonei por ele. E você sabe que o coração não entende as razões. Não aconteceu isso com você quando se apaixonou pelo meu pai? Eu juro que agora mais do que nunca entendo você. Porque aconteceu a mesma coisa comigo. Me apaixonei por ele, sem me dar conta, sem me importar que ele tinha uma mulher e um filho. Além do mais, ele jurou que ia se divorciar. Roberta. Gonçalo, antes de falar alguma coisa, preciso que me escute. Está bem. Do que se trata? A Roberta já me explicou o que aconteceu entre ela e o Germano. Acho que devemos procurar entender. Além do mais, aconteceu a mesma coisa com nós dois quando nos apaixonamos. Você não era um homem livre. Eu não queria aceitar. Mas ele começou a me conquistar e com o pretexto do trabalho... Bom, eu fui me envolvendo e quando eu me dei conta, já estava apaixonada por ele. Papai, eu juro que não sabia que o contrato que íamos assinar não existia. Eu soube quando chegamos naquela casa de campo. Está bem, Roberta. O Germano Barroso é um homem com muita experiência. E desta vez, eu entendo. O Germano é mais velho do que você. É um velho lobo experiente. Que podia te envolver facilmente. Então vocês acreditam? Me perdoam? Sim, Roberta. Te perdoamos. Obrigada. Muito obrigada. Não sabe como eu te amo, mamãe. Regina. Vamos falar no escritório. Não acredita, não é? Mas é claro que não. Em absolutamente nada. Faça-me o favor. Comparar o nosso amor com essa aventura com o Germano. Bom, mas no momento é importante ela pensar que está tudo bem. Porque afinal não encontraram a Josefina com ela, não é? Não. Olha, eu sei que vai dar muito trabalho continuar fingindo que acreditamos nela. Mas não temos outra opção. É, tem razão. Ai, olha só. A Renata ligou. Volta hoje à noite para a capital. Encontraram o Saul. E sabe quem está por trás do desaparecimento do Jerônimo? Quem? O Augusto Durand. O Augusto Durand.